As canções que ouvimos lá, vou lá Segredos e frases que então trocaram Aquele vazio do passado E eu sei que tudo passa Tudo fica para trás É como um livro que eu não li Por isso eu sinto e sei Que te vou esquecer Que desta vez irei dizer Eu primeiro Virar a página e querer rasgar As cartas que eu te escrevi Sei que você O meu amor Nunca não é pra você E sei que tudo parece E tudo fica para trás É como eu que não ir Por isso sim, e sei que te esquecer Que desta vez irei dizer Eu primeiro Virar a página e querer rasgar As cartas que eu descrevi Sei que não sei Por agora viver e seguir Por isso sim, e sei que não te esquecer Que desta vez irei dizer Eu primeiro Virar a página e querer rasgar As cartas que eu descrevi E sei que não sei Por isso sim, e sei que não sei Por isso sim, e sei que não sei Porque ele também está Por isso sim Tem gente até Você tem gente até Obrigado.